E com vocês chegando logo, vai ter uma sequência pro Agente 43! Salve galera! Aí hoje, dia 27 de outubro, gravação do DVD de claustrofobia hoje, Agente Oitão! Tamo saindo aqui de casa agora, to esperando o Vini Pai Vini buscar pra gente tacar esse f*** assim naquela pôde, esse vídeo, olha aí nós! Souzaço, dia azul! O paizinho ta lá, curtindo uma praia, curtindo um sertanejo... Não, a gente ta indo passar som porque hoje vai ter pancadaria nessa porra! Colastrofobia, oitão e project... Como diz o Kayão aqui, dá pra filmar o Kayão AAAAAAAAHHHHH F*** a beleza poa véi! Eu acho que o Vandeliã vai gostar de Vini Pai Vini Cê quer 400 vc? Não, a sua parte vanta dura né!? Não! Cê quer?! Não! Eu tenho! F***! Desde o narizinho até fazer as pedras. Ai, mano! Bicho! Cara, isso me lembra? Nunca foi tão fácil eu fazendo um blast. Blast? É. Olha esse pedal. Não, 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 não. Não, não, não. Bicho que lindo, hein? Bicho que lindo! 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 Eu quero inventar tu recorrer Cora em cima da mesa que é o início Desenvolvo na orelha Minha arma só se foi Tente Matar alguém Nem conseguir ficar de pé É galera, tamo falando aqui de vocês Logo depois do show Que o Claustrofobia organizou mano Os caras organizaram a parada e fizeram A gravação do DVD deles Chamaram nós pra tocar eu então Brother só brother. Chegamos aqui, passamos o som, tiveram todas as condições, os caras trouxeram metal pro Siniglória, coisa que ninguém tem. Joia. Siniglória. 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 Cana. Siniglória. Mas tá aí, velho, é um bagulho que vocês tem que não ir no show, vocês tem que participar do bagulho. Certo? O metal não acaba hoje, não é? Ele tá cor do dia, mano. Certo? Então, velho, foi um dos melhores shows da minha vida. Esse, a história continuou. É nóis. Por que que não faz uma matéria falando do underground nacional? Porque é só posta esses filhos da puta. Por que não faz uma matéria de como vivem os gordos? Como eles são? De onde eles vêm? Nesta sexta? Velho. Nossa velho... Algo mental. Ah... Quase um óbito. Bem mas, então, croware, vamos montar a bataia agora. O show vai ser foda. Vamos quebrar tudo e tomar cachaça. A primeira parada mano, os caras fizeram mijar, eu vou ver no DVD do Pantera, eu acho que tava atrasado. Que horas que a passagem de som? Daqui a 50 minutos. Quanto tempo? Pra viagem? Cara, eu acho que mais uma hora aí, eu acho. Quanto? É o vídeo. Olha mano, um pedaço de Pantera, eu achei. Um pedaço de Pantera na orelha. E aí 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 Amém.